Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Bom, os exemplos, os elementos x, y e z, eles apresentam a seguinte distribuição eletrônica. Temos aqui a distribuição eletrônica de cada um deles. Y pertence ao grupo 14 da tabela periódica. O grupo 14, ele é também o grupo 4A. Significa que os elementos que estão na coluna 14, todos eles têm 4 elétrons na última camada. E aí quando você observa o elemento Y, ele tem aqui a primeira camada com 2 elétrons. A segunda camada é a 2S2 e 2P6. tem 2 mais 6, tem 8 elétrons. E na última camada, que é a terceira, no caso dele, 3S2, 3P4. 2 com 4 dá 6. Ele tem 6 elétrons na última camada. Isso é típico de elemento da família 6A ou grupo 16. Família 6A ou grupo 16, não grupo 14. Esse grupo 16 é a família ali do oxigênio. São chamados calcogênios os elementos dessa família. No caso, a letra A é falsa porque ele não é da família 4A ou grupo 14 da tabela periódica. O X, ele forma cátion X2+. Na última camada do elemento X, observe. A primeira camada tem 2 elétrons. A segunda, 2S2 mais 2P6. 6 com 2 são 8 elétrons. E na terceira camada, ele tem 1 elétron apenas. Quando ele perde esse 1 elétron, ele fica X carga mais 1. Esse é o cátion do elemento X e não X mais 2. Então, a letra B é falsa também. A letra C, a Y possui maior eletronegatividade que Z. O Z, ele é 1S2, 2S2, 2P5. 2 elétrons na primeira camada. Na segunda camada, ele tem 2 com mais 5, ele tem 7 elétrons. Quando ele tem 7 elétrons, ele é da família 6A. Desculpa, olhei na de cima sem querer aqui, 6A aqui. Ele é da família 7A. A família 7A ou grupo 17 é o grupo dos halogênios, né? O grupo 17 é a família dos halogênios, que é a mais eletronegativa das famílias da tabela periódica. Então, é falso dizer que o Y teria uma eletronegatividade maior do que a do Z. Lembrando que a eletronegatividade é uma tendência periódica. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. No caso, o Z, ele estaria mais à esquerda do que o elemento Y, tá? Além disso, ele está mais para cima, né? Porque ele tem duas camadas, enquanto o Y tem 3. Então, o Y estaria assim. Seria algo mais ou menos assim, ó. Então, o Z, ele ganha de estar mais em cima e ele ganha de estar mais à direita também. Então, ele é mais eletronegativo do que o Y. Depois, a gente vem para... X possui energia de ionização maior que a do Z. O X, ele é um metal, porque ele tem a tendência a formar, ó, carga mais 1. Isso significa que ele é da família 1A da tabela periódica. Ele tem uma tendência, ele tem um elétron na camada de valência. Ele é da família 1A ou metais alcalinos, né? E ele tem tendência a doar um elétron. Então, os metais, eles são pouco eletronegativos, também tem pouca energia de ionização. A energia de ionização, ela é a tendência que um átomo tem. É a energia necessária, vamos pensar assim, ó. Para você retirar um elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso, tá? Um elétron da sua camada de valência. Seria isso. Ia ser muito mais difícil você tirar elétrons de átomos que são eletronegativos, né? Então, ela é falsa. E Z é um halogênio. Aí, essa daqui, a letra E é verdadeira. Eu já tinha citado que ele é do grupo 17, aí ele seria um halogênio. Agora, com tabela periódica, para a gente olhar isso daqui, ó. A família 17 é a família 7A. A família 16 é a família 6A. Aí vem, ó, família 5A, família 4A, 3A. O que são essas famílias A? É o número de elétrons que tem na camada de valência desses pertencentes da família, tá? Então, se você fizesse esse exercício com tabela periódica, é só você olhar aqui, ó. A camada de valência, 3S1, tem um elétron. 3S1 quer dizer que ele tá na linha 3 da tabela periódica, ó, os períodos. Período 1, período 2, período 3. Aí vem período 4, 5, 6 e período 7. Tá no período 3 e ele tem um elétron na camada de valência. A família é 1A. 3S1 era o sódio. Aí, o outro elemento. Então, a gente descobriu que o X era, na verdade, o sódio, né? O X é o Na. O Y, quem que ele é? Você pode também contar os elétrons, se você quiser, aqui em cima, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, tá? E aí você chega aqui em 18 elétrons no total. Você vai na tabela periódica, quem é o elemento que tem 18 elétrons? Ué, eu contei 18? Não tem como. 16. Ah, tá. Porque senão essa é um gás nobre. E aí eu teria olhado errado. Então, aqui, ó. 2 com mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com mais 4, 16. 16 elétrons, a gente tá falando desse carinha aqui, ó. O enxofre. Ele tem número atômico 16. Lembrando que o número atômico é igual ao número de elétrons quando os átomos, eles são estáveis. Quando, não só estáveis, quando os átomos estão no seu estado fundamental. Quando ele não ganhou, ele nem perdeu elétrons. Vamos pensar assim. Esquece a estabilidade, tá? Porque alguns íons são mais estáveis do que os seus átomos comuns. Então, o átomo tem número de prótons igual de elétrons quando eles estão aqui na tabela periódica. Quando eles não têm carga. Então, o Y, na verdade, é um enxofre. É o S. E o Z, ele seria o flúor. Esse elemento que aparece aqui, ó. Tá? A distribuição eletrônica, ó. 2 com mais 2, 4. Com 5, dá 9. 9 elétrons. 9 de número atômico é o flúor. Beleza? E aí, ó. Eletronegatividade, ela tende a crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. O mais eletronegativo, e na eletronegatividade a gente exclui os gases nobres, tá? O mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. No caso do enxofre, ele tem menor eletronegatividade do que o flúor. Foi o que tinha sido citado aqui antes, né? E se não possui maior eletronegatividade do que o Z, estava falso. Tem que ser menor. A energia de ionização, ela cresce da mesma forma que a eletronegatividade. Então, o que tem a maior energia de ionização é o Z. E não que ele possui uma energia de ionização menor do que a do X. Não tem como, tá? Falou que o X possui uma maior do que a do Z. Então, estava errado isso. A em Z é um halogênio. É só você lembrar do nome das famílias, né? Por exemplo, essa primeira família aqui, ó. Ó, nítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e franço. Esses elementos, eles são metais alcalinos. A família do lado, são os alcalinos terrosos. Observe que nos alcalinos, o hidrogênio não faz parte, embora ele esteja na mesma coluna aqui em cima, tá? Que são alcalinos terrosos. Essa é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. A família do oxigênio já tem um nome. Família dos calcogênios. Há alogênios. E aqui, gases nobres, tá? Basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução desta questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vesticulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Eu desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.